Então, esse negócio da arena, essa negociação da arena, primeiro boa noite a todos, prazer participar novamente aí com você, Túlio. Esse negócio da arena, essa negociação da arena, ela vem se desenvolvendo aí ao longo dos anos, primeiro numa briga gigantesca pra aprovação do projeto, e agora faltam pequenos... Agora a gente vai entrar na questão do Maracanã, que para alguns já não é mais a menina dos olhos, alguns querem que o Flamengo construa e esqueça. Eu sou um deles. Eu também, eu torço muito pelo Maracanã. Não, 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 não. Não? Não, eu tô ao contrário. Tá ao contrário, você quer o estado de próprio. Eu brigo pelo estado de próprio. Então, como é que tá hoje essa situação do Maracanã? O Flamengo tem essa, né, infelizmente, depende aí que o governo do estado defina essa questão da licitação, até você ver as condições do edital, ver se o Flamengo pode entrar, vamos dizer assim, nessa briga. Como é que tá o contato com o governo do estado? O que que eles falam oficialmente pro Flamengo? Ó, a gente tá fazendo, não tá? O que que... Por incrível que pareça, eu digo isso aí com muita tristeza, não só, já falei e repito, como rubro negro, mas como cidadão carioca, como contribuinte, acho uma lástima o que estão fazendo com o Maracanã. Ontem, ontem, ontem eu recebi aí uma, um videozinho, uma propaganda do carnaval no Maracanã, no ano que vem. Shows, não sei do que, então... Mas eu, o Maracanã foi feito, o Maracanã é o estado de futebol, é o tempo do futebol. Então, assim, o que tá sendo, o que a gente tem visto aí é uma... E o governo do estado não fala nada, não dá um prazo? Porque a gente sabe a mesma coisa que você tá sabendo, que tá em vias de ser publicado o edital. Nós estamos aguardando. Agora, aguardando, tocando a nossa vida, né? Tocando a nossa vida. Se por um acaso o edital realmente for publicado em termos razoáveis que permitam a participação do Flamengo como protagonista que ele é do estádio, ótimo, maravilha, vamos concorrer. Vamos concorrer. Chegou a ser ventilada na imprensa a questão de uma parceria, uma possível parceria com o Fluminense. Parece que eles têm esse interesse. Isso também não tá sendo conversado. Não, a gente não sabe nem quais são os termos do edital, Tônio. Então não dá nem pra conversar em termos de parceria. Eu não sei como vem o edital. O que ele vai determinar, o que ele vai fixar. Então, a primeira coisa é saber. Vai publicar o edital? Vai. Quando? Quais são os termos do edital? Aí a gente entende se vale a pena ou se não vale a pena participar, se é viável ou se não é viável. Se vale a pena conversar com alguém, se não vale. Aí é um monte de história. Mas, por enquanto, é... Não tem nada. Uma das coisas que eu tenho dúvida... Um exemplo, o Flamengo assumindo o Maracanã seria o complexo inteiro? Também não sei. Também não sabe. Porque, assim, essa é uma pergunta que eu acho que é importante. Por exemplo, se o Flamengo... Vamos supor que o edital seja pra poder assumir o complexo inteiro, né? E aí tem o Maracanãzinho. Flamengo tendo posse do Maracanãzinho, ainda seria interessante construir a arena poliesportiva aqui? Eu acho que sim. Acho que não conflita, não. Aqui é uma arena pequena, é um ginásio, né? Aqui são 3.300 lugares. Na nossa casa, na Gádia, ou seja, pra jogos do basquete, do vôlei, futsal. É um presente aqui pro entorno, pros sócios. Não tem investimento, investimento 100% privado. Não tem custo nenhum pro Flamengo. Não tem custo nenhum pra cidade. Não tem dinheiro público envolvido. Uma parceria com o McDonnell. Então, não vejo nenhum tipo de conflito nesse sentido. Agora, respondendo. Não sei. Novamente, aguardar o edital. Eu só torço pra que o edital saia antes do Flamengo resolver a sua vida. Que é o que a gente vai ir buscando. É, então, agora a gente vai entrar nessa questão do estádio próprio, que entra diretamente na questão do terreno. Eu li uma matéria falando que vocês estavam cobrando a questão dos estudos, já os primeiros estudos. Vocês já receberam esses estudos? Estamos fazendo, inclusive. Realmente, sexta-feira, tem uma reunião grande aqui, às 10 horas. Tem vários profissionais já envolvidos nessa história. Nós assinamos um termo de opção. Esse termo de opção fixa um prazo de 4 meses pros estudos. São vários estudos a serem realizados. Sondagem, contaminação de solo, impacto viário, ambiental. A questão da ecoponte, da alça de ligação da ponte da Linha Vermelha, Brasil. Então, tem muita coisa aí envolvida. Esse prazo serve exatamente pra isso. Imagino que até o final de dezembro, até meados de dezembro, a gente tenha aí um quadro mais realista pra poder definir pela aquisição ou não do terreno. Definir que eu digo assim, levar pro conselho. Essa é a decisão do conselho do clube. É uma decisão emblemática. Então, ou seja, antes de haver a decisão de que vai assinar, vai passar pelos conselhos... Obrigatoriamente. Isso é uma decisão do conselho do clube, dos conselheiros do clube. O conselho diretor não tem poder, essa atribuição, essa autonomia pra decidir. Ainda mais algo tão emblemático, que envolve uma quantia tão elevada, que mexe tanto com a vida do clube. Na minha opinião, é o passo mais importante da história do clube. Então, se os estudos apontarem que o terreno é viável, aí nós vamos apresentar, levar ao conselho. E o conselho vai referendar, vai decidir pela aquisição ou não. Nessa questão da rodovia, que é o assunto dos últimos dias, mostrando aí, ligando a ponte ali em linha vermelha. Segundo lá, o blog do Rodrigo Martins diz que pode vir a prejudicar a construção do estádio, inclusive alguns acessos que eram pretendidos ali pelo Caju e tal, pra torcida. Quando vocês viram o terreno, vocês tinham consciência disso, desse projeto, dessa rodovia? E a possibilidade de, de repente, mesmo com a rodovia, o estádio ser construído ali? Nós sabíamos. Você até chegou a falar que ia haver uma ligação com a linha vermelha? Nós sabíamos que existia o projeto. Esse projeto foi alterado diversas vezes. A própria, saiu uma matéria grande, a própria ponte, ela falou que inicialmente previa desapropriação enorme, depois de mudar um trajeto. Então, o prazo de quatro meses, previsto no termo de opção, é exatamente pra isso, pra fazer os estudos necessários. Nós sabíamos sim que existia esse projeto, tanto que a gente consultou a Sete Rio, a Prefeitura, a Ecoponte, já tivemos com ele agora por duas vezes, tivemos no metrô também, com a presença do metrô, exatamente pra fazer todo esse levantamento. Essa alça, a alça que eventualmente afeta o estádio, ela só está prevista pra uma segunda etapa. Em 2020, não é agora. A obra que se inicia agora não afeta o estádio. Ela, fazendo uma referência à matéria do Rodrigo, essa alça pode inviabilizar, como pode ajudar muito o projeto. É porque eu vi o vídeo, né? E o vídeo pega ali da ponte, ele passa ali por dentro do Caju e tal, aí chega na rua, que é a rua mesmo do terreno, aí ele mostra uma rodovia passando ali. Mostrando ali, não sei se você viu esse vídeo, que é da matéria. Eu vi, eu vi. Passando ali, ele prejudicaria ou prejudica? Prejudica. Prejudica naquela rua ali, que é justamente em frente ao estádio. Prejudica, prejudica, porque, primeiro, que ela é uma rua importantíssima de acesso ao estádio, de acesso ao estacionamento do estádio. Quando você tem um viaduto, 15 metros de altura colado ao estádio, complica demais. Você tem pista de aceleração, de desaceleração, de entrada, de contorno. Então, prejudica muito, prejudica, inclusive, a estação do BRT, que, a princípio, seria construída exatamente em frente ao terreno. Então, é o que eu digo, essa alça, ela pode inviabilizar, como pode nos ajudar. E ela ajudaria como? Se ela não passar, no caso, ali do lado daquela... Se ela não passar do lado, se ela tiver uma entrada, uma agulha, para quem for sair do estádio acessar direto a linha vermelha. É isso que a gente vem conversando. Mas isso não está nem definido por eles, que ela é coponte com o governo do Estado. Não, não, não. Até porque isso aí é para 2020. Essa alça é para 2020 e não é para agora. Mas a gente vem conversando, como eu disse, já estivemos lá por duas ou três vezes. Amanhã, sexta, tem uma reunião importante aqui. Se a gente achar que o negócio inviabiliza, meu amigo, acabou, vamos partir para outras opções, o negócio morreu. Assim, eu estou perguntando isso, porque a matéria dá a entender que parece que o Flamengo estava meio que, tipo, enganado, né? Na questão, tipo assim, como se vocês não soubessem. Então, o tempo todo vocês sabiam disso, até mesmo com relação à prefeitura também. Isso foi conversado, tudo, esses riscos, vamos dizer assim, entre aspas. Olha só, isso você e toda a nação pode ficar 100% tranquila, porque primeiro, assim, a gente trabalha com pé no chão, muita responsabilidade, a gente sabe do que a gente está tratando, do que isso aí representa para todos nós, do que representa para o Flamengo, a chance do Flamengo ser enganado ou fazer aquisição de um terreno sem tomar conhecimento de algo dessa natureza, é zero. Não existe a menor razão pela qual nós estabelecemos um prazo de 120 dias para esses estudos. Se não, era lá, pegava a documentação, comprava o terreno e estava resolvido. Não é assim que a banda toca. Lógico que a gente sabia, esse projeto é um projeto antigo já, esse aí já foi conversado há muito tempo, assim como outras questões referentes ao terreno. Ali existia tanques de aerosol, tem a questão da contaminação, um dia desse alguém falou, pô, vocês não estão sabendo que ali tinha tanque? Pô, pelo amor de Deus, a gente tem todos os estudos de contaminação, agora estamos refazendo dois desses estudos, fazendo as amostras. E esse estudo tem sido satisfatório com relação a... Existe contaminação em pequenas áreas, bem residual, então isso não é algo que inviabilize, pelo menos não nesse momento. Agora, novamente, aqui não é para enganar ninguém, para vender ilusão, Então, é assim, pé no chão, a gente quer muito fazer, mas é algo dentro de um orçamento razoável, que não afete a nossa saúde financeira, é um estádio com a cara do Flamengo, é um estádio para a torcida do Flamengo, não é estádio de Copa do Mundo, não tem luxo, o que a gente quer é arquibancada colada no campo, se possível, com preços populares, em pé atrás dos dois gols, não é estádio para show, é estádio para futebol, com a cara do Flamengo, é o que a gente quer, e a gente está trabalhando para isso. Agora, voltando, a chance é zero de a gente ser surpreendido, ou não tomar conhecimento, não existe a menor possibilidade. Já tivemos com a Virginia presente na Sete Rio, já tivemos no urbanismo, tivemos com o prefeito, tivemos no metrô, então, você pega de surpresa, não vai acontecer, até porque a gente está cercado dos melhores profissionais, nesse sentido, para nos assessorar. Inclusive, quando já temos há pouco uma empresa de São Paulo, nessa área de engenharia, para nos dar o suporte necessário. Os outros terrenos que estavam sendo vistos já foram descartados? Não, não. O de Niterói, por exemplo? Não existe terreno perfeito. Perfeito, não existe. Às vezes o terreno é muito bom, a localização não é tão boa. Às vezes a localização é excelente, mas o terreno não tem problema. Ou você não tem a questão da acessibilidade, de mobilidade urbana, então, é difícil você... Ou então, ele é excelente, mas é muito caro, ele não cabe no nosso bolso. Então, é difícil você achar essa equação. Esse terreno de Manguinhos, ele parece ser muito conveniente em função disso tudo. É muito próximo da gás, e para lá, se é em trânsito, são 10, 12 minutos. Você entrou no Brasil, 2 quilômetros você chegou lá. Você pega uma alça, você está na linha vermelha. É um terreno grande, 160 mil metros, de frente para o Brasil, uma testada enorme para o Brasil. A torcida do Flamengo está espalhada por todo o estado do Rio, então, é acesso muito fácil. Nós fizemos no metrô ter a possibilidade de fazer uma ligação de um BRT expressa, a estação central para lá. Então, e o preço dele, até pela própria localização, não é algo exorbitante, é algo que cabe no nosso bolso. Então, por isso nos interessou. Mas, dentre todos os terrenos, existem ainda dois ou três que nos interessam. Não chegamos a assinar nenhum termo de opção de compra, mas eles continuam, não estão descartados. Não estão descartados. O pessoal fala muito da questão da capacidade do estágio, né? Como foi falado, 50, 55 mil, as pessoas acham que tem que ser mais, que tem que... Eu já ouvi de tudo, que tem que ser menos, mas é um número extremamente razoável para o estágio. Lógico, você fala que a torcida do Flamengo é fazer o estágio de 100 mil, mas todos os estudos apontam que esse seria o número ideal. E teria, eu vi algumas coisas, as pessoas falando, debatendo, sobre a questão de se colocar, se pudesse colocar aqui bancadas provisórias, algo nesse sentido, tipo, ah, o Flamengo tem um jogo final de Libertadores, aí você vai lá, coloca aqui bancadas provisórias. Não, não. O que for feito vai ser definitivo. Não, não, não. A bancada provisória, num estágio novo, dessa natureza, não, não, não. Não existe, essa possibilidade não existe. E agora uma outra questão para a gente encerrar essa parte do terreno, do estágio, é com relação a essa rodovia, ela, tipo assim, se for mesmo construída, que a gente nem sabe, né? Tem certas coisas, alguns projetos que às vezes nem acontecem. Ela mexe em alguma coisa na questão do orçamento ou continua a mesma coisa? Não, não, orçamento do estágio. É que vocês estão prevendo na água. Não, não, nesse aspecto não. Agora, pode trazer benefícios para a gente. O benefício é para a cidade. Ou seja, o investimento de uma construção de um estágio é um investimento de 400 milhões, 450 milhões, né? Então, é algo vultuoso. Envolve muito emprego direto, indireto, numa região que precisa de investimento, né? Então, pode ser algo, na minha concepção, bastante positivo para a cidade, para aquela região como um todo. É, agora para a gente terminar uma pergunta. O seu nome vem sendo cogitado aí como um dos postulantes. Como é sempre dessa pergunta aí? O seu, do Cláudio, sempre, né, para suceder o Bandeira e tal. Você considera essa possibilidade, tipo, se imagina, ou se imagina sendo presidente do Flamengo, você quer isso para você? Tudo eu vou te falar uma coisa. Eu nunca me imaginei, nem vice-presidente do Flamengo. Quem me conhece sabe. Eu sempre fui roubo-negro doente, apaixonado de ir para tudo que é lugar. Então, as mesmas loucuras de todo torcedor eu já fiz. Amo, gosto da torcida. Se eu pudesse, ficava sempre lá na Norte. Então, assim, minha paixão é o Flamengo. Sempre foi. O que me motivou a entrar aqui foi entender que eu poderia contribuir e ajudar de alguma forma. Eu passava lá na, ia para o meu escritório no centro, passava no Morro da Baleina. Não até ouvia o prédio lá destruído, deteriorado, ocupado. Aquilo me dava dor. Os times se fortalecendo patrimonialmente, com o CT, com isso e com aquilo, o Flamengo sem nada. Então, isso é que me motivou a efetivamente contribuir de alguma forma. Eu me sinto, assim, extremamente lisonjeado de poder estar ajudando, contribuindo, participando dessa gestão que está deixando um legado extremamente importante. A questão eleitoral, eu acho que está cedo. Quanto mais a gente puder empurrar essa questão, melhor que o Flamengo. Melhor que o Flamengo, preserva todos nós. O que eu acho importante é que esse grupo, ou seja, que a perspectiva do grupo, os ideais que foram plantados, sejam preservados, de trabalhar com o pé no chão, com o orçamento. Logicamente, existem erros, não estou falando aqui de forma nenhuma. Tudo que a gente faz é para quê? Ninguém constrói no CT, para ter um CT bonito, não sei o que. Faz para você ser campeão de tudo, para você ter estrutura. Então, assim, o objetivo final de tudo que a gente faz é ser campeão, é ser o mais vitorioso, o mais glorioso. É o que a gente quer. É o que a gente quer. Então, lógico que existem erros e acertos na gestão, absolutamente natural. Então, a gente tem que, logicamente, corrigir esses erros, ter humildade de reconhecer e de corrigir. Mas trabalhando sempre dentro dessa perspectiva de reestruturação do clube, de uma gestão profissional. Então, esses são os princípios fundamentais. Eu, sinceramente, não penso em ser presidente. Não nesse momento. É uma mudança radical na sua vida, mas penso em me ajudar, em contribuir. Agora, o nome, efetivamente, eu acho que vai ficar um pouco mais para frente. Nesse momento, eu te diria que não. Você sabe que eu sempre termino minhas entrevistas pedindo para que eu entrevistar deixe um recado para a Nação Rubro Negro. Então, você deixa aí um recado. Já quero te agradecer demais. A gente está um tempão para poder fazer, te gravar e tal. E é sempre um prazer. E o legal é que toda vez que eu converso com você, a gente está sempre evoluindo, né? Tipo, vem a construção do CT e tal. E as coisas vêm melhorando. Então, eu espero que no próximo papo, mais alguma coisa já esteja mais evoluindo. Isso é muito legal. Até um dia desse, alguém me fez uma pergunta, pedindo para fazer uma retrospectiva. Esse cara, o Michel, fez muita coisa. Ela tem muita coisa para ser feita. Mas a casa de São Conrado estava destruída, deteriorada há 10, 15, 20 anos. Foi vendida, muito bem vendida. O Morro da Viúva, nós negociamos uma vez, recebemos um determinado valor. O prédio estava 50% das unidades ocupadas, outras deterioradas, outras invadidas. Conseguimos limpar, recebemos a primeira parte. O negócio não deu certo, voltou para o Flamengo. Vamos receber agora de novo. Licitamos, construímos a primeira parte do CT. Estamos construindo a segunda parte do CT. Vários investimentos foram feitos na gávea. Então, assim, muita coisa foi feita. E não só na parte do patrimônio comum, ou seja, o financeiro, o Cláudio, o jurídico, um trabalho espetacular agora, com a saída, inclusive, do ato trabalhista com o Willemann, na comunicação, ou seja, no marketing com o Orléans. Então, assim, muita gente realmente, estou esquecendo de alguém, mas basicamente todo o conselho de diretor. Então, acho que a gente fez um trabalho, como eu disse, muito gratificante. O meu recado é, primeiro, de agradecimento, porque onde quer que eu vá, as manifestações são sempre de carinho. Mesmo quando o time está mal. Isso é algo assim. E eu vou em tudo que é jogo. Praticamente em tudo que é jogo. Ontem estava na ilha. Então, sempre as pessoas chegam, logicamente, alguns criticam, que faz parte, é absolutamente natural. Mas quando critica, também, numa boa, com educação. A grande maioria, parabeniza, dá força. Então, isso é algo assim, é a nossa recompensa. É ver isso aí, realmente, esse trabalho sendo reconhecido, o Flamengo sendo respeitado. Então, primeiro, de agradecimento. E, mais uma vez, externar aqui o sentimento de que o Flamengo está no caminho para se tornar, realmente, em todos os aspectos, o gigante que ele realmente é. Aspectos estruturais, financeiros, esportivos. Tudo que a gente faz, o que a gente quer é construir um clube vitorioso em todos os aspectos, de forma duradoura. Não adianta ser campeão, uma vez aqui, outra colar, um título a cada 10, um título de expressão a cada 10. O Flamengo tem que ganhar sempre, constantemente, em títulos expressivos. E, para isso, tem que ser feito um trabalho. Então, às vezes, as coisas não acontecem como a gente gostaria, em especial no futebol, que é a nossa paixão. Eu acordo lendo os sites, desde sempre, não que eu estou aqui agora, não. Mas, desde sempre. Acordo lendo os sites esportivos, vou dormir, mesma coisa. Às vezes, essa é a paixão que nos embala as cores rubro-neiras. Então, só desejar dar um grande abraço em toda a nação. Estou à disposição de vocês. Quando quiser, qualquer coisa, manda o WhatsApp, a gente volta a conversar. Ano em que vem, vamos estar lá inaugurando a segunda parte do CT. Quem sabe a gente, em breve, tenha alguma notícia positiva dos nossos estados próprios. E é isso. Saudações rubro-neiras.